Foi numa festa em Jericuba livre E na vitrola o uísque agogou A meia luz ao som de Johnny Rives Naquele tempo que você sonhou Senti na pele tua energia Quando peguei de leva em tua mão A noite inteira passou num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa O beijo então se rendeu A minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do Iorandes E te abraçava do Iorandes Lembrar você O sonha mais não faz mal Eu perguntava do Iorandes E te abraçava do Iorandes Lembrar você O sonha mais não faz mal Foi numa festa em Jericuba livre E na vitrola o uísque agogou A meia luz ao som de Johnny Rives Naquele tempo que você sonhou Senti na pele tua energia Quando peguei de leva em tua mão A noite inteira passou num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa O beijo então se rendeu A minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do Iorandes E te abraçava do Iorandes Lembrar você O sonha mais não faz mal Eu perguntava do Iorandes E te abraçava do Iorandes Lembrar você O sonha mais não faz mal Eu perguntava do Iorandes E te abraçava do Iorandes Lembrar você O sonha mais não faz mal Eu perguntava do Iorandes E te abraçava do Iorandes Lembrar você O sonha mais não faz mal Lembrar você O sonha mais não faz mal